Olá, jovens Padawans! Bem-vindos a mais um vídeo do Pato Amarelo! Estamos aqui, finalmente, para jogar Luigi's Mansion 3. É um jogo que eu tava, assim, ó, muito ansioso pra jogar. Até os controles estão combinando aqui, né, com a roupa de Luigi. Mas, chega de falação e vamos ver como é que é esse jogo. Já de cara não parece uma... um aspecto assustador, né, um troço dourado ali, preteado, mas tem algo errado nisso, né. Tem dois modos ali, né, História e Screen Park, né, mas a gente vai focar na História, né, vamos jogar a História. New Game. Vamos criar um novo jogo. Ok. E... Olha lá o cachorrinho aquele. Ó, tudo está correndo bem. Temos um ônibus. Ó. Ah, é o Toad dirigindo. Ele nem enxerga ali, mas tudo bem. Que perigo. O Luigi tava roncando, né? O cachorro. O jogo tem uma carta ali, um... um papel. Ó, entendi tudo. Isso, ó. Perfeito. Parece até letra de médico. Ah, ele entendeu, aparentemente. Chegamos no hotel. Chegamos no hotel. Hotel chique. Isso Mario, não ajuda ninguém, só manda, só porque é o protagonista da maioria dos jogos, coitado do índio ali e carrega a mala dele. O hotel parece que é todo feito de ouro. Então tá né, vamos ver agora como é que começa esse joguinho. Ou ainda não, ainda é cinemática. Ah não, eu não consigo mexer. Aparentemente eu só ando, os botões não respondem por mais nada. O Mario tá só comendo bom. Não, na verdade foi o cachorro que comeu. O que a gente tem aqui? Bem-vindo ao último resort, terra das férias mais memoráveis que você vai ter. O que a Peach vai nos falar aqui? O hotel é muito grande, tá muito bem decorado. Nós temos muita sorte de ter conseguido um convite para vir aqui. Tchau. Tchau. Aqui temos o Toad. Tudo mala da Peach. Derrubou tudo. Temos um recepcionista meio macabro já aqui. Por que que ele tocou a campainha se o cara tava ali do índio? Não, ainda não. Deixa eu explorar um pouquinho mais aqui. Aqui nós temos um cara que eu não posso subir. Ha! Olha ali, tá na cara que ele tá usando uma máscara. Olha lá. Ah, não. Ninguém vê. Ainda fala que nem fantasma. Ah, o outro também tá usando máscara. O outro eu não tinha visto. O que era máscara? Ah, olha lá. Todo mundo usando máscara. Tá bom. Vamos lá. Ah, ó. Se eu apertar B, ele anda um pouquinho mais rápido. Vamos fazer o check-in. Para de bater a campainha. O fantasma tá ali na frente. Sim. Estamos prontos. Thank you. Thank you. Helen Gravely. De... Tum? Então, tá bom. Ok. A equipe vai tomar conta da nossa bagagem. Ah, nós somos VIPs. Vamos lá. Vamos embora pros quartos. Ah, Tim. Vamos lá. Vamos embora pros quartos. Ah, Tim. Let's go. Musiquinha de elevador, né? Sem... Nem precisou estar no elevador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinto andar. Mario, Luigi e Peach. Os quartos são ali desse lado. E um quarto pros Toads também. Vamos nos lembrar pro resto da vida. Vamos lá. Ah, o Mario não vai dormir com a Peach? Todo mundo sabe que eles têm um caso. Nós estamos salvando já. Nem fizemos nada ainda. Temos aqui a nossa maleta. Temos um guarda-roupa. Meu Deus do céu. Coitado do Luigi. Tem nada no guarda-roupa. Time to rest? Não. Tudo brilhando. Temos aqui um banheiro. Temos aqui um banheiro. Papi. Fazendo necessidades. Coitado, ele é baixinho. Por isso que ele é mais alto que o Mario. Não saiu água. Temos aqui uma cesta. Ele derrubou a... Coitado. Só leva cagaço. Então tá, né? Vamos... Vamos dormir. Tá sol ali, mas vamos dormir. Na hora de dormir. Notar uma Haha. Não нал contra, né? Tinha usado? Não. Tenemos um banheiro prazer. Ou, tal. Porque essa tua debtora vaiしょ. Vamos ver o banheiro. Vamos ver no bravo. имо�... Só abri o livro e já dormi. Ó, a Peach gritou. Já escureceu. Olha só, já tem uma névoa. Umas plantas ali. Olha, os balões já estão diferentes. Olha só, agora, né? Já não é mais tão feliz assim a coisa. Ó. O que nós temos no banheiro? Olha, temos um rato no banheiro. Coitado, só leva susto. Vamos ver, né? Vamos indo pro corredor. Vamos ver o que que tá acontecendo aí nesse hotel macabro. Ah, ó. Tá acabando o feitiço. Tá modificando a aparência do hotel. Consegui fazer outra coisa? Não. Vai sequer até aí. Clima de Halloween. Eita, tem uma aranha ali. Quarto Mario. 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 Mario comeu pizza. Vamos lá. Vamos lá, vou empurrar o carrinho. Oh, oh my Uh-oh, uh-oh Thank you, the peach Tem malas na frente do banheiro também Eita Parece, aquele vejo ali parece o monstro do Space Jam Nada da peach Até o cachorrinho fantasma aqui, ele sumiu, né? Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha, fantasma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não grita, bom gosto O objetivo era o Luigi Ele fugiu do laboratório A vingança do King Boo Ah, ele vai trancar todo mundo em quadros Não, 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 não Eita Foge Eita Foge Desce pelo canto do lixo Nem penso Ah, agora tá sombrio agora o título do jogo Ah, e o hotel agora condiz com a realidade Ah, agora sim, a Luigi's Mansion 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3 O cachorro acordou, né, o Luigi? Estamos agora na lavanderia Não era coisa de lixo, né Coisa de roupa suja Vamos ver o que a gente encontra por aqui 99 corações Tem umas coisas brilhantes ali embaixo Olha, caiu mais roupa Olha o pato Olha o pato amarelo Ah, moedinhas Muito bem Se assusta com tudo Ah, a gente tem uma joia ali dentro Ah, como é que eu pego aquela joia ali? Olha, o cachorro achou uns danos Achamos o estacionamento do hotel Tem um botão aqui Vou despertar Hum, não consegui abrir o portão O que que temos aqui pra cima? Uau 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 Um baita Nossa de rato Olá O cachorro tá aqui Hum Não sabe o cachorro que tá aí se assusta O que ele tá apontando? Ah, olha o aspirador Como é que o aspirador tava aí? Muito bem, pegamos o aspirador Caça fantasmas, Luigi Muito bem Ah, tá, pra carregar Zer Pra aspirar, tá ZL pra empurrar Muito bem Eita, pertei os dois juntos e pediu tudo Sim, estou confortável com o que eu aprendi E lá, foi o cachorro Olha Aqui com... Ah é Ó, uma joia Muito bem, são seis, aparentemente Beleza E aí Vamos limpar né, vamos aspirar tudo Esse que é um belo aspirador Eu aspirei uma carta E aí Aqui tinha... Ali, ó Muitos dinheiros, muitos dinheiros Ninguém faz seu hotel, né Esse hotel tá muito sujo Muito bem, temos o aspirador já Agora a gente... Ah, vamos voltar ali, né Que ali a gente tinha visto coisas Ó Em cima tem dinheiros Bastante dinheiro Eita Espera aí tudo Porra Só tinha que ver um jeito de desligar essas máquinas Pra eu poder... Pegar aquela joia ali, né Olha Nossa, certinho Esperei até o pato Aonde vai estudo Não sei Virar pro outro lado Não adianta nada Então tá, vamos continuar então Em frente Ele começa a correr Depois de um tempo Que a gente tá andando Eita Vá Vá Tchau Vá 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 Nós abrimos a parte Olha a arte da vinheta Uau Meu Deus, quanta coisa Ó, tínhamos muito mais dinheiro Nada aqui Ah, dinheiro só Porra, tô muito rico Vamos subir Como é que eu Passo Ué O negócio não se mexe Tem que ir pelo elevador? Ah Olha lá, tem uma joia lá Será que consigo pegar? Não Empurra aí, Toto Ó Ah Idiota, né? Eu aprendi a usar o L Ah Tem uma joia ali Como é que eu pego? Como é que eu pego aquela joia? Tem uma joia lá Puxo É Temos também Temos que 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 Não sei. A unha só. Ah, fantasma. Bloqueando a passagem. Coitado. Ó, nossa primeira batalha. É, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vem cá. Ah, tem que apertar a A pra enfaquecer ele. Um pouco diferente do 3S. 3S, 3S. Tinha uma outra jogabilidade, eu acho. Não, 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 não. Ah, vem, 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 vem. Ó, pega os dois ao mesmo tempo. Toma, toma, toma. Ah, tá pensando o quê? Luigi é Ghostbuster, rapaz. Luigi é Ghostbuster, rapaz. Pega a chave, Luigi. Pega a chave, burro. Ah, é com X. Deu. Ah, é com X. Ah, é com X. Ah, não, não. Ah, é com X. Bom. ó. Uma joia. Seis diamantes também. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Não, 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 não. Ah, foi, tá? Ah. Ah, como tem dinheiro nesse hotel, não é? Ah, tchoo! Opa, um telefone. É trote, trote. Olha lá, tem uma jóia. Hum, não quero sair da linha, Jory. Então, vamos subir na vinda. Poxa, parecia maior lá embaixo. Ah, o doutor lá, o cientista, também foi aprisionado. O que é que eu salvei? Ah, o doutor lá, o doutor lá. Ah, o doutor lá. Ah, o doutor lá, o doutor lá. Ah, o doutor lá, o doutor lá. Opa, aqui tem coisa. Um cofre. Oh, mais uma jóia. Qual é quanta jóia que tem? Ah, o doutor lá, o doutor lá. O doutor lá, o doutor lá, o doutor lá, o doutor lá. Não consegue ir ali. A gente precisa da chave para aquele primeiro ali. Tá na outra sala, será a chave, então? Ah, olha aqui, muito bem, olha lá, o procurado, volta aqui, volta aqui, muito bem, agora a gente pode continuar, né? Ah, tá, já vou abrir o cofre, o que tem dentro do cofre, ó, tem algo diferente, uma lente para a lanterna dele, ah, para tirar as pessoas dos quadros, muito bem, olha uma aranha de ouro lá em cima, vem, vem, ah, vai, tem um baú lá atrás, mais dinheiros, ah, ele mostra pegadas, ó, interessante, e aí a gente pode salvar, vem, sai daí, vem, a última pessoa que eu esperava encontrar aqui, vai fora daqui, não, não podemos fugir, não, 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 não podemos abandonar eles aqui, egoísta, suíde pensando nos amigos, hum, ele tem uma ideia, vamos até o carro dele, ah, do carro dele, ok, mas, né, para não deixar mais extenso, vamos continuar no próximo vídeo, no próximo gameplay de Luigi's Mansion 3, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram dá aquele like para ajudar na julgação do vídeo, ajudar na julgação do canal, é claro, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão aqui embaixo, clica em inscrever-se e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, nossas páginas estão aqui embaixo, como sempre, e eu espero vocês nos próximos vídeos, até a próxima.